Quatro mulheres que acusam o humorista Márcio Mellin de assédio sexual e sete testemunhas romperam o silêncio e decidiram mostrar seus rostos nesta sexta-feira, dia 24 de março. São as atrizes Dani Calabresa, Renata Risse, Giovânia Góes, Verônica Debon, Maria Clara Gueiros, os roteiristas Luciana Fregolente e Carolina Vaxvich, os diretores Sininha de Paula e Mauro Farias e os atores Marcelo Adinei e Eduardo Estebilt. Nas entrevistas, as atrizes e suas testemunhas expuseram os suportes assédio. Segundo eles, Meren teria a prática de mantê-las sob seu domínio, impedindo que elas participassem de novelas na Globo e ainda praticando atos de cunho sexual na hora de encenar.